Olá dinâmicos e dinâmicas, um abraço a todos vocês. Hoje vamos falar sobre essa competição que estamos disputando, a Série B mais difícil desta década, beleza? A gente vai provar em números aqui, de acordo com a matéria do Thiago Araújo, do site B News, que essa Série B que o Vitória está disputando é a competição mais difícil desta década, tá bom? E a gente vai mostrar agora para você aqui. Deixa eu pedir para você que é inscrito já, para ativar as notificações no seu celular. Tem um sininho ali, você aperta no sininho e seleciona todas, ou seja, todas as notificações. Para que você que é inscrito no canal do Dinâmico, se inscreva aqui, se não é inscrito, aperta ali no sininho, jogue duro para receber as notificações quando nós postarmos vídeos e você ficar por dentro de tudo do Esporte Clube Vitória, beleza? É o seguinte, faltando três jogos, Série B segue sem time com acesso confirmado e se torna a mais difícil da década. Olha aí, como falei, a matéria escrita por Thiago Araújo. Thiago de Araújo, né? Eu chamo ele de Thiago Araújo. Ele que é do site bnews.com.br. Então, ele destaca, na verdade, no primeiro parágrafo que se fosse nas edições anteriores da Série B, os torcedores do Vitória já estariam comemorando o acesso à primeira divisão. No entanto, apesar dos 66 pontos ganhos, o Leão ainda não foi garantido matematicamente na Série A do ano que vem, mesmo restando apenas três rodadas para o fim da competição deste ano. E aí ele traz isso porque, para azar dos rubro-negros, a atual edição da segunda onda tem se demonstrado a mais difícil da década. Prova disso é que, em 2015, o Vitória, com os mesmos 66 pontos, garantiu o acesso na terceira colocação. Já em outros anos, teve time que subiu até mesmo com 60 pontos abaixo da linha de corte, sempre dita que até então era 64. Então, assim, há alguns que dizem que, ah, essa competição é mais fácil, essa competição... Eu não estou dizendo torcedor do Vitória, não, porque eu acho que torcedor do Vitória que está vivendo a Série B sabe que não foi a mais fácil. Mas por que a oposição diz isso? Por que quem não gosta do Vitória diz isso? Para desqualificar o feito rubro-negro de estar na primeira colocação, de ser o líder da competição e estar tão próximo de conquistar o título. É normal, é natural, quem não viveu esta Série B achar que por que não tem um Grêmio, né? Por que não tem, deixa eu ver, um próprio Vasco? Por que não tem um Corinthians que já disputou a Série B, né? O Palmeiras também, que não vai disputar tão cedo o Palmeiras. Mas por que não tem aquele time que está lá no alto escalão do futebol brasileiro? É a competição, é desqualificada, é a mais fácil dos últimos tempos. Balela, falácia, mentira de quem não está vivendo a Série B. E o Thiago de Araújo, do Benil, está provando isso em números. A gente vai voltar aqui para a matéria. Deixa eu pedir para você deixar sua curtida nessa... Sabe por quê? Bora botar para todo mundo ver esse vídeo aí. Quem não conseguiu ver a matéria do Benil, para ver esse vídeo aqui, chegar até todo mundo. Só estou usando Vitória não, todo mundo. Então deixa a curtida aí, certo? Está vendo o vídeo, comenta muito. Larga comentário para caramba, lá é a Série B mais difícil mesmo. Larga para que o YouTube recomende para todo mundo ver. O cara quando vê, aquele que é mais sensato, aquele que não é doente, ele vai ver nos números que realmente essa competição é mais difícil. A gente que viveu sabe, mas é bom que muitos outros também vejam isso. Então deixe sua curtida, se não é inscrito ainda, se inscreva. Se já é inscrito, ative o sininho e bota para notificar em todas. E compartilha com a rapaziada nos grupos do Vitória que você participa aí. Beleza? Grupos do Vitória que você participa. Eu fui específico. Pontuação dos quartos colocados nos últimos anos. Isso aqui é interessante demais, gente. A gente vê junto. Olha só. Em 2022, ou seja, ano passado, o Vasco subiu na quarta colocação, ou seja, no limite, com 62 pontos. Ou seja, quando foi que o Vitória conquistou 62 pontos? O Vitória conquistou 62 pontos. Me lembra aí, rapaziada, não estou agora lembrado assim. Acho que foi contra o Ituano. Não lembro bem, me desculpe. Falhou a memória agora ou se foi no jogo da volta no Barradão depois de vencer o Ituano. Mas olha quanto tempo tem que o Vitória conquistou 62 pontos, a competição do ano passado. Ou seja, em 2021, 64 pontos que nós tínhamos conquistado contra o Sampaio Corrêa, esses 64 aí, na 34ª rodada, né? 33ª rodada, quero dizer. Aí, em 2020, o Cuiabá subiu com 61 pontos. 2019, com 62 pontos. 2018, com 60 pontos. 2017, o quarto tinha 64 na última rodada, obviamente. E em 2016, o Bahia, com 63 pontos, subiu também na quarta posição. 2015, o América Mineiro com 65. O Vitória subiu com 66 em terceiro lugar naquele ano. E em 2014, o Havaí subiu com 62 pontos. O que faz dessa competição, a competição para quem vai subir, obviamente, competição mais difícil, realmente. Ao meu ver, estou com o Thiago de Araújo, né? É óbvio, cada um tem uma visão. Cada um tem uma análise e analisa da forma que quiser. Mas eu estou com o Thiago de Araújo nesse sentido aí, tá? Todos já sabem o que é que o Vitória precisa fazer para subir para a Série A matematicamente. Basta o empate contra o Novo Horizontino para ascender a Série A matematicamente. Se vencer, vai aí para a possibilidade de título nessa rodada. Não no domingo, mas nessa rodada. Se o Vitória vencer, torce para o Criciúma empatar ou perder com o Guarani. O jogo do Guarani é em Campinas, ou seja, o Criciúma joga fora de casa. Então, essas são as situações do momento atual. Acho que todo mundo já está ligado aí da Colégia de Merma, né? O Vitória enfrenta o Novo Horizontino pela 36ª rodada no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. Mais conhecido como Jorjão, na cidade de Novo Horizonte, em São Paulo. E o canal do Dinâmico estará presente em Novo Horizonte. Se Deus permitir, estarei com Igor Brandão lá em Novo Horizonte para a transmissão do jogo. O jogo vai ser transmitido na Arena Parque Santiago. Então, você que não faz parte dos grupos de informação, eu vou deixar nos comentários o link para você falar com o pessoal da Arena Parque Santiago e reservar a sua mesa. Vagas limitadas, evidentemente. E jogue duro lá. Pode não, porque eu fui lá e o Vitória perdeu. Mas o Vitória já ganhou duas vezes. E o jogo não é lá. O jogo é fora. Então, não é a Arena Parque Santiago, gente. Parem com isso, rapaz. Parem com isso, rapaz. O jogo é fora. Quem joga são jogadores. Quem arma o time é o treinador. Certo? Depende do dia. Não da Arena Parque Santiago. Se for por isso, o Vitória ganhou. Do Ituano, eu estava viajando. Teve o jogo lá. Ganhamos. O Vitória ganhou do Sampaio. Eu estava viajando, teve jogo lá. E eu vou estar viajando, vai ter jogo lá. Então, pela superstição, o certo é vencer o jogo. Então, pode ir na Arena Parque Santiago. Nos comentários tem um link. Você clica e já é redirecionado para lá. Beleza? Quanto ao mais, na matéria fala sobre outras situações aí. Sobre a Série B, sobre o Esporte Clube Vitória. Beleza? Então, a pontuação dos campeões, para a gente concluir aqui esse vídeo. Os últimos campeões na Série B tiveram aí o Cruzeiro 78 pontos. Se for falar de Série B, fácil ou difícil, é o líder ano passado. 78 pontos fez. 21, Botafogo com 70 pontos. 2020, Chapecoense com 73. Aí vem Bragantino 75, Fortaleza 71. Aí são os campeões, os últimos campeões. Atlético Goianiense. Gente, é porque não está aparecendo. Desculpe, perdão. Agora está. Gente, vocês se lembram de um vídeo que eu fiz, né? Pô, o Criciúma, etc e tal, já conquistaram o título nacional. Por que o Vitória não? Por que não? O Joinville também já conquistou a Série B. Atlético Goianiense, que já tem ganhado notoriedade na competição nacional, né? A Chapecoense também, que até já conquistou a Sul-Americana, em razão, infelizmente, daquela trágica situação de 2016, mas conquistou. Então, assim, por que nós não, né? Por isso que a gente está aí na torcida e na expectativa de Vitória ser o campeão desta Série B. E que seja contra o Novo Horizontino. Claro, vencendo o Novo Horizontino e o Criciúma não ganhando. Para que no sábado, no Barradão, o jogo é sábado, dia 18 de novembro, para que no sábado, no Barradão, a gente celebre o título e não jogue para conquistar o título no Barradão. Eu prefiro que seja assim, pois assim o Vitória pode pleitear junto à CBF para que a entrega da taça já seja feita no Barradão. Se o Vitória for para o jogo contra o esporte sem o acesso, eu acho que não pode pleitear junto à CBF essa situação, porque pode ser que não conquiste lá. Já teria que ter garantido, né? Assim me foi passado. Pode ser que mure alguma coisa? Eu acho que não, mas a gente vai ficar atento para isso aí. Se o Vitória for para o jogo contra o esporte sem ter sido campeão, a entrega da taça é em Chapecó contra a Chapecoense, se conquistar o título, obviamente, no Barradão contra o esporte. Beleza? É isso aí que eu queria falar com vocês, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o seu like se não curtiu ainda, ativa o sininho, você que já é inscrito e compartilha o vídeo com essa rapaziada maravilhosa aí que acompanha o canal do Dinâmico, beleza? Faremos uma live hoje à noite. Não sei se você já está vendo depois da live, mas nesta quinta-feira à noite teremos uma live às sete da noite. Valeu? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Na verdade, até a live, né? Um abraço.